Eu vou levar você para principais e potestades, mas de um outro nível, porque é mundo espiritual ainda, mas é num outro nível, muito superior. Eu vou mostrar as imagens gravadas de uma plataforma russa. Os russos são mais francos. Eles são mais francos? Eles estão saindo da Terra e em volta da Terra numa velocidade em que nenhum aparato que os homens conheçam jamais produziu. Olha a velocidade desse ente aí. Está vendo esse ponto branco? Só atravessa um continente, Braulio, em quantos segundos? Poxa vida. Conta. É muito rápido. Quantos segundos? Um avião ia levar horas para atravessar. Olha só. Essa travessia, Braulio. Um avião para fazer esse pontinho, esse trajeto aí, era uma hora e vinte, uma hora e meia de viagem. Olha só a rapidez. Agora, é claro que daqui de baixo, ninguém consegue ver nada com essa velocidade. Sete segundos, Caio, que ele é para percorrer aquilo lá. Eles enxergam assim porque estão vendo do espaço. Olha lá. Então, tudo fica diferente. A Terra fica pequena e esse movimento fica infinitamente mais observável de fora. E dá também para ver a alienigibilidade, porque é uma manifestação alienígena, na velocidade e tudo mais, a menos que o cara em casa resolva dizer que é montagem. Aí, qualquer coisa pode ser montagem, o super-homem, o nacional kid, qualquer negócio. Mas, pelo amor de Deus, há de ter um limite para tanta montagem, não é? É uma vontade já... Olha aí a velocidade. Nossa! É uma vontade de não lidar com o fato. Eu sou um cara que já fiquei cara a cara com negócios infinitamente mais grandiosos na minha cara, e não dá para eu chamar de montagem, aconteceu numa época que nem montagem havia. Mas olha a velocidade. Incrível. Eu penso nisso com aquelas categorias de principados e potestades, que é o que o Novo Testamento designa. E assim chama. Já várias vezes eu disse, é uma manobra essa coisa de ficar pensando nisso como é ter, só faz o cara ficar pensando em visita de gente que veio de Marte para cá, de um outro planeta para cá. Não percebem que a gente está lidando com criaturas que não tem que fazer viagens cósmicas para irem de lugar para lugar nenhum. Elas entram e saem, elas atravessam dimensões para lá e para cá o tempo todo. Isso aí a gente não está falando de espaço e tempo, a gente está falando de dimensionalidades. A visibilização disso não significa que saíram daqui e viajaram não sei para onde porque o universo é grande demais para essa velocidade. O universo é grande demais para essa velocidade. Essa velocidade interessa ao que não tem que viajar tanto. Sim. E aqui para nós é uma velocidade absolutamente louca. Aí vem três. É inconcebível para a gente. Para a gente é inconcebível essa velocidade. E também é impossível haver observação disso, a menos que seja uma coisa muito óbvia, muito baixa, muito próxima, muito na cara, muito aqui abaixo das nuvens. Do contrário, não dá para ver. Mas pilotos não apavorados com as companhias de aviação e que não têm medo de perder o seu brevê por falarem o que vem, dizem que é normal você ver essa coisa toda por aí. Tem os caras que já estão acostumados. É, só nem reportam mais. Porque vão ser tratados como quem ouve a voz ou quando não ouve indireto a voz que diz cala a boca senão você se prejudica. Isto que você viu nunca foi visto na sua vida, certo? Isso. Aí o cara diz legal. Você não viu isso. É, isso aí não entra em relatório nenhum porque nunca aconteceu, tá bom? Isso. E vai ficando assim mesmo. Isso não aconteceu. É. Agora, para mim isso só mostra como não basta que as coisas aconteçam, porque só acontece aquilo que a gente permite que aconteça. Do contrário, não precisa que nenhuma autoridade governamental proíba, vete, censure. Nossa mente veta e censura. A gente tem pavor de lidar com o inexplicável. Se a gente não puder explicar, a gente simplesmente não olha, não vê e diz não existe. Olha isso. São poucas as pessoas que vivem bem com o que não explicam. Que lidam bem com o mistério. É. Que lidam bem com aquilo que os transcende. E que não negam isso só porque os transcende, porque não compreendem e porque não tiveram nenhum nível de explicação ainda. Eu existo num ambiente da inexplicabilidade. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A gente sentado aqui, fazendo esse programa, conversando, nós nem por causa disso somos menos irrazoáveis do que isso que a gente acabou de ver. Se isso é irrazoável, nós também o somos. Totalmente irrazoáveis. Olha esse planetinha, a gente sentado aqui, falando uns com os outros, como um monte de micróbios. Sim. Partículas. Falantes inteligentes, vendo, querendo entender o universo e vibrações gravitacionais e tudo mais. Concluindo coisas assim, nós somos menos do que o pontuável. Porém, nós somos existentes. Provavelmente inexplicáveis. Do ponto de vista de muitas observações. A gente está aqui. habitando um ambiente que habita outros ambientes e outros ambientes e outros ambientes, para os quais ninguém tem uma definição nem da natureza de tais ambientações, nem de tais dimensões, nem de tais realidades. E nem por causa disso a gente nega. Não dá para negar. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Eu existo no absurdo. E você também? Com certeza. Agora, a moçada ali, se não tiver uma explicação, está fechando os olhos, está enfiando a cabeça no buraco ou não quer pensar no assunto. Por isso, viram topeiras e não se desenvolvem como poderiam se desenvolver na vida. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você, tumultor do Webster. E você, um tempo que se desenvolve para você. E você, um tempo que se desenvolveu a sua experiência. Se inscreve no canal no canal e ativar o canal e ativar o canal, Legenda Adriana Zanotto